Oi gente, tô aqui arrumando as coisas pra gente ir pra natação, já separei aqui a roupa que eu vou Eu não tenho o maiô, então eu tô usando assim, uma blusinha, uma regatinha e shorts Esse shortinho mais levinho, sabe? E aí como eles permitiram, então tá tudo bem E aí eu tô terminando de arrumar a bolsa do Miguel Aí vocês pediram pra mostrar, então eu troquei de bolsa, coloquei nessa azul aqui que ela é um pouco maior E aí eu coloquei aqui pra mim uma troca de roupa Aí eu levo toalha, uma troca de roupa pro Miguel Dessa vez eu tô levando morango, da última vez eu levei maçã E sempre que ele sai da piscina, dá muita fome Então eu tô levando a troquinha de roupa pra ele Fralda, lenço umedecido E essa daqui é a roupa que eu vou colocar pra entrar junto com ele Aí ele já tá com a sunguinha A sunga dele é aquela que a gente coloca e não precisa colocar a fraldinha, sabe? O Osmar acabou de chegar pra levar a gente, que ele tava lá na obra Vai lá pra cima Agora a gente veio no shopping Na verdade a gente não ia vir no shopping, a gente ia vir na loja Pra comprar o resto da iluminação e comprar os pisos que faltaram Que eu contei pra vocês no vídeo anterior E aí a gente acabou vindo pro shopping porque o Miguel tava bem joadinho na cadeirinha dele E a gente falou assim, é, vamos no shopping que lá ele consegue brincar Aqui tem os playground pra ele ficar E aí tem um que a gente paga e ele fica brincando o tempo que for E aí a gente chegou e já levou ele, ele tava todo feliz, a gente colocou ele pra brincar Ele brincou uns 20 minutinhos, subiu, desceu no escorrega Brincou na piscina de bolinha E aí ele pediu pra sair Eu falei, Miguel, se você sair, você não vai mais poder entrar Saiu, aí ele foi, brincou nos brinquedos que tinha do lado de fora E aí ele começou a chorar porque ele queria entrar de novo Peguei ele no colo e falei, Miguel, a mamãe já tinha te falado Se você sair, se você não ia mais entrar Gente, ele nunca passou por essa fase assim tão difícil, sabe? Quem tem criança de 2 anos vai saber o que eu tô falando Catei ele no colo, expliquei e mesmo assim ele continuou chorando Tentei interter ele com outra coisa Aí andando ele pediu sorvete, a gente comprou sorvete pra ele O celular do Osmar estragou e a gente tava indo na loja pegar a nota fiscal Pra ele poder levar na garantia E aí o que aconteceu? O Miguel não queria entrar na loja O papai só precisa catar um papel aqui e a gente já vai sair Conversando assim com ele, gente, vocês sabem que eu sempre converso muito com o Miguel E mesmo assim ele continuou chorando Miguel, eu vou contar até 3 Se você não parar, a gente vai pro carro Cantei até 3, ele continuou chorando Catei ele, então tá, a gente vai pro carro A hora que eu falei, então tá, a gente vai pro carro Ele ficou quietinho Chegou aqui, coloquei ele na cadeirinha Conversei com ele muito Vou colocar vocês aqui porque tá oscilando muito a luz Tem um cara olhando aqui, gente Ele tá dando voltas e voltas aqui no carro Olhando o que eu tô fazendo E quem tem criança sabe Que quando a criança começa a chorar, as pessoas em volta Começa a olhar pra você com uma cara Que, nossa senhora Parece que quer matar a mãe e o pai Que a mãe e o pai devem ter batido na criança Porque a criança tá chorando E aí tá, eu expliquei pra ele Conversei com ele Muito, muito, muito Aí o Osmar chegou com a nota Falou, Miguel, vamos jantar agora? Começou de novo Aí eu falei assim, ó Sobe com ele que eu vou ficar aqui no carro E, gente, minha cabeça tá explodindo E aí todo vídeo vocês tão me perguntando Vai ver se o Miguel mama ainda? Não O Miguel parou de mamar Mês passado Na primeira semana ali do ano Ele parou de mamar Se vocês quiserem um vídeo Explicando como que foi todo esse processo Eu posso fazer pra vocês E aí o que aconteceu? O Osmar pegou ele Porque ele precisa comer E aí eu fiquei aqui no carro pensando Falei, meu Deus O que eu tô fazendo de errado? Tem que ter alguma coisa Que eu tô fazendo de errado E isso começou Depois que ele completou dois anos Então eu tenho certeza Que é o terrível dois anos Não tem noção Ele tá bonzinho Do nada Se ele querer abrir uma tampa Que não sai E eu falar Miguel, essa tampa não abre Já é motivo do mundo dele acabar ali E aí eu fiquei aqui no carro pensando Se eu ia ou não catar a câmera Pra conversar com vocês Porque eu queria gravar um vlog Muito legal Aqui no shopping Nas lojas Comprando as coisas e tal Mas como aconteceu tudo isso? Pensei 500 vezes Se eu pegava essa câmera Ou não pegava Mas Aí eu recebi um recado Falando Nossa, o Miguel é perfeito Ele não faz birra Meu filho faz isso Isso Não existe criança perfeita Que não faz birra Criança que não se joga no chão Criança que não chora Criança que não reclama Não existe isso E às vezes a gente pensa Que é só o nosso filho que faz Até agora eu tava me culpando Achando que era só o Miguel que fazia isso E aí parou um carro aqui do lado A criança não queria ficar na cadeirinha Ela se jogou E ela chorou E ela gritou E a mãe e o pai ficavam sem saber o que fazer Tentando enterter ele com o Peppa Tentando enterter ele com um monte de coisa Brinquedinho, tudo E a criança não queria saber Eu tava ali no momento dela chorando Gritando E eles olhavam pro lado assim Pra ver se tinha alguém olhando Eu entendi isso Que é uma fase Quando ele começa a gritar Chorar Sem motivo nenhum Porque ele tá chorando Porque ele quer fazer alguma coisa Que ele não pode Eu converso com ele Falo Miguel, você vai ficar aqui no banquinho Até você se acalmar Porque você tá chorando sem motivo Porque você não pode fazer isso A mamãe já conversou com você Já falou Eu explico tudo pra ele O porquê que não pode Porque eu acho que ele tem que entender Sabe E aí eu deixo ele no banquinho Ele fica Aí eu vou Dou um beijo nele Eu falo Você sabe por que você ficou aí Por que você chorou sem motivo Por que você não podia fazer isso E você queria E aí ele me dá um beijo E eu cato ele E segue a vida E aí ultimamente Tem sido muito frequente isso E aí eu pergunto pra minha mãe Mãe, eu fazia isso Quando eu era criança Quando eu tinha dois anos Ela, não, você nunca fez isso E aí eu fico assim Meu Deus É eu que tô fazendo alguma coisa de errado Mas enfim Eu só queria contar pra vocês O que que tá acontecendo Se você é mãe E tá passando por isso A gente tá junto nessa E eu tenho fé Que logo essa fase vai passar A única coisa que eu Posso fazer por ele É conversar muito Explicar o que pode O que não pode Porque se eu for ceder tudo Pra ele Se eu for fazer tudo O que ele quer Pra ele não chorar Eu não vou estar educando ele E eu sempre tive na minha cabeça Que eu tô criando um adulto Eu não tô criando uma criança eterna Ele não vai ser um bebê pra sempre Então se eu não ensinar ele hoje O mundo vai ensinar ele amanhã Então eu preciso dar limites pra ele Ensinar o que é certo O que é errado Porque esse é o meu papel de mãe Eu preciso fazer isso por ele Em momento nenhum Eu penso em bater no Miguel Porque eu acho que isso Não adianta A única coisa que a gente Tem pra fazer É conversar Muito Explicar o que é certo O que é errado Então se você é mãe Que tá passando por isso Comenta aqui embaixo Qual o método Que você tá usando O que que você tá fazendo Pra diminuir tudo isso E quando que isso passa Gente E aí que nem hoje Eu fiquei assim Sem saber o que fazer Real Já tinha conversado com ele Já tinha falado que a gente Ia jantar depois E que a gente só tava esperando o papai E aí o Osmar chegou Pegou ele no colo Vamos jantar, amigão E aí ele começou a fazer a birra Quem é mãe sabe O choro que é de birra E o choro que é de dor O choro que é Pra tudo A gente sabe A gente conhece o nosso filho E aí o Osmar pegou ele E aí eu fiquei aqui no carro Porque eu fiquei assim Preciso contar pra elas Mas ao mesmo tempo Eu tava com uma insegurança Tão grande De compartilhar Porque eu sei Que tem muita gente Que me assiste Que não vai entender O que eu tô falando E que vai me julgar Por algum motivo Eu acho que nenhuma mãe Queria passar por isso E muitas vezes As pessoas não entendem O que tá acontecendo E já te olho assim Com um olhar de julgamento Mas enfim Eu só tô aqui Desabafando com vocês Contando um pouquinho Do que tá acontecendo Na minha vida de mãe Então eu espero Muito, muito Gravar um vídeo aqui Contando pra vocês Olha Passou essa fase Ai gente Só queria desabafar Um pouquinho com vocês Eu já tô indo lá Pra ver se o Miguel Tá jantando bem Se o Osmar Tá dando conta O Osmar às vezes Cede muito pra ele Então ele sabe Que com o Osmar Se ele chorar Um pouquinho mais alto Ele consegue o que ele quer E isso é normal Normal Acho que em todas as famílias Tem um caso assim Que o pai ou a mãe Cede mais Então é isso Compartilha comigo aqui A sua experiência Por favor O que você tá fazendo Nesse terrível dois anos Porque Olha gente Se colocar esse nome De terrível dois anos É porque É terrível mesmo Se o seu filho de dois anos Não tá passando por essa fase Agradeça muito E tomara que ele não passe Nunca por essa fase Mas pelo que eu andei lendo É normal De toda criança passar Então eu vou lá As pessoas Tá tudo aqui em volta Me olhando E tem muita criança Aqui hoje Acabou de sair uma ali Agora que ela não queria ir embora E ela se jogou ali no chão E a mãe catou ela no colo E saiu Porque eu tô vendo Que não é só comigo Que tá acontecendo isso Não é só o Miguel Que tem esses picos De não entender De não aceitar o não E aí eu fico pensando Por que ele faz isso? E eu acho que essa é a única forma Que as crianças Têm de expressar O que elas estão sentindo É gritando Chorando Tô tentando entender De todas as formas De todos os lados E achar uma forma melhor De lidar com tudo isso Ah, chegaram Vamos ver se ele se comportou Dá beijo no papai Dá beijo no papai Que o papai dá o sorvete Dá beijo no papai Dá um beijo Essa peca, né? Agora a gente parou aqui Pra comprar um lanche O Miguel pediu o quê? Um sorvete Será que o Miguel Tá merecendo um sorvete? É Papai coração mole Quando eu falo Que o Osmar Cede mais Mas vocês estão vendo O Miguel Ele tem todas as qualidades Do mundo Ele é carinhoso Ele beija Ele abraça Sem motivo nenhum Sem você pedir Só que ele tá nos Terríveis dois anos Porque como eu nunca Apanhei na minha vida Do meu pai E da minha mãe Eu nunca vou relar Um dedo no Miguel Mas eu apanhei Eu não bato no Miguel Nunca passou pela minha cabeça Bater no Miguel Mas eu sempre assim Eu tento elogiar o Miguel Um exemplo Ele tá fazendo uma coisa feia Eu falo Miguel, você é tão inteligente Tão forte Tão esperto Pra que fazer isso, Miguel? Uma criança inteligente Forte Saudável Que nem você Você não precisa fazer isso Aí ele faz essa carinha Essa carinha de quem Eu não fiz nada Chegamos em casa Miguel já tá dormindo Acabei de tomar um banho E a dor de cabeça Que eu tava sentindo Vocês tão vendo Que a minha voz Tá meio rouca Eu não sei se vai me dar gripe Se vai me atacar Sinusite Porque eu tô com isso aqui Tudo doendo E aí eu tomei dois remédios Bem forte assim Pra ver se amanhã Eu acordo bem E se caso esse vídeo For um pouquinho mais tarde É por causa dessa dor de cabeça Eu preferi não editar agora De madrugada Se sair um pouquinho mais tarde É porque eu editei esse vídeo Hoje de manhã Tá bom Então é isso Compartilhe comigo aqui Como tá sendo O terrível dois anos Aí na casa de vocês E eu espero que vocês Tenham me entendido E é isso Até amanhã Tchau